Como remover seguidores da Twitch Aqui é o Pelbizeira e esse vídeo é uma utilidade pública Se você teve um ataque de bots Ou se você simplesmente quer remover alguém da sua lista de seguidores Pelo painel de controle do criador no site da Twitch fica meio complicado Na real as opções que você tem é banir Pra excluir o seguidor vou deixar um site aqui pra vocês É muito simples e rápido E se você não quiser perder dicas e conteúdos como esse Deixa o like e se inscreve que tá vindo muito por aí Bom pessoal, temos o Twitch Tools, um site parceiro aí da Twitch Que tem uma série de funcionalidades que ajudam a comunidade em si E uma delas se chama Follower Remover Que se trata basicamente de você listar todos os seguidores que tem no seu canal E você pode sair bloqueando, deletando Sim, exatamente o que você não consegue fazer lá no site oficial da Twitch Principalmente em um ataque de bot, se você teve durante a stream Você pode fazer alguns tipos de filtros aqui Você pode baixar um arquivo contendo todos esses seguidores As coisas que você quer remover Você pode se organizar de várias formas O primeiro passo é você clicar nesse botão login via Twitch Quando você clicar vai vir essa tela de autorização Como se usa na extensão Você pode autorizar com tranquilidade, é seguro Clica no botão autorizar e já vai carregar a tela Aí ó, carregou as informações Você pode ver aqui embaixo os seguidores do meu canal Você tem essa listagem completa aqui E o que você pode fazer? Você pode pegar, clicar aqui por exemplo Num usuário que você quer Nessa setinha vermelha Você pode remover o follow e bloquear o usuário De te dar um follow de novo Que é ótimo Ou simplesmente você pode nessa segunda opção Just remove follow Só remover aquele seguidor E aqui você tira o usuário dessa seleção de remoção Beleza? Essas duas primeiras opções Provavelmente é o que a maioria das pessoas vão utilizar Remover e bloquear E no caso do refollow Você utilizaria muito num ataque de bot Que você não quer nem ter A possibilidade daqueles usuários Estarem entrando de novo na sua live Mas se simplesmente você quer remover Não quer bloquear Não quer encrenca Não sei A situação Você pode vir aqui Just remove follow E remove aquele seguidor E segue a sua vida de boa Beleza? O que acontece aqui Você tem o usuário Essa informação Você tem a data que ele te seguiu E a data que a conta foi criada Então pra reconhecer um ataque de bot É bem legal essas informações Estarem disponíveis aqui no site Subindo um pouco Você pode clicar Export ao CSV E quando você clicar Aqui embaixo já vai vir Um arquivo de texto Baixado com todos os usuários E você pode depois fazer um depara Ver se você excluiu todos Se você tem um controle seu Você consegue fazer o bate ali Pra ver se você removeu Todas as pessoas que você queria Beleza? Igual eu comentei Você pode filtrar Pelas datas aqui Depois você clica em Apply filters Pela data de criação da conta Então aqui você consegue Manipular bastante Principalmente se você tem Muitos seguidores Os filtros vão te ajudar Bastante Beleza? Depois você clica em Apply filters E vai vir a seleção Que você quer Se esse vídeo te ajudou Compartilha com os amigos Deixe like Se inscreve Que tá vindo muito conteúdo Por aí Principalmente de pesquisas De usuários De streamers Da Twitch O que tá mais bombando Eu vou trazer aqui no canal E fica à vontade Deixa nos comentários também Qualquer sugestão É muito bem-vindo E eu ponho numa fila De produção aqui do canal Tamo junto Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau